Desliguem a luz! Pah! Quanto tempo é que ficámos ali? Horas! Estiveram ali dentro horas! Agora nunca mais vamos chegar a tempo ao stand, ele fecha daqui a 30 minutos. Desculpa, não sabíamos que já era dia, não havia janelas no salão de jogos. Desculpas, desculpas! Como é que eu posso confiar em vocês quando tudo o que fazem é dar-me desculpas? Quando é que vocês vão aprender que as vossas ações têm consequências? Consequências que afetam outras pessoas, como eu. Vocês não percebem? Eu vou perder o meu emprego! Podem estar a marimbar-se para o vosso emprego, mas eu não me estou a marimbar! Porque se eu perder o emprego, não tenho nada! Estão a ouvir? Não tenho nada! E agora, se não se importam, preciso de ir à casa de banho como um homem empregado pela última vez. Meu, fizemos a geneira.